O ano todo passou, várias lutas diferentes, eu só quero é ser feliz, nessas férias eu como gente, vários que abandonou, outras que eu abandonei, o que importa é ser feliz, não devo nada a ninguém, feliz Natal, Não sei você, mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê, feliz Natal, não sei você, mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê, feliz Natal, não sei você, mas depois da meia noite, tô partindo pro rolê, então não, 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 O ano todo passou, várias lutas diferentes Eu só quero é ser feliz, nessas férias eu como gente Vários que abandonou, outras que eu abandonei O que importa é ser feliz, não devo nada a ninguém Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia-noite, tô partindo pro rolê Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia-noite, tô partindo pro rolê Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia-noite, tô partindo pro rolê Então não, 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 não O ano todo passou, várias lutas diferentes Eu só quero é ser feliz, nessas férias eu como gente Vários que abandonou, outras que eu abandonei O que importa é ser feliz, não devo nada a ninguém Feliz Natal, não sei você Mas depois da meia-noite, tô partindo pro rolê Feliz Natal, não sei você